Ei, você aí? Começou um vlog aqui? Oh turma, eu sou o Bruno, essa é a Jessie, esse é o James, esse é o Caramelo e essa é a nossa bicharada, está começando um novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí do outro lado, hein, hein eu espero que sim, aqui desse lado, pessoal, as coisas estão bem vocês acompanharam no vlog anterior que tivemos o nascimento de gancinho nesse vlog aqui, nós iremos acompanhar os primeiros cuidados com os filhotes de ganso e vamos fazer muitas atualizações e arrumar algumas coisas aqui na criação tem muita coisa mesmo, pra você que é inscrito, muito obrigado pra você que chegou aqui agora, inscreva-se, ative o sininho pra não perder nada seja muito bem-vindo ao Família Aviso Criar, deixa aquele like pra fortalecer tem um joinha aqui e ajuda bastante, clica aí, vai! Clicou? Olha, clicou? Então é claro, chuva de like! Chuva de like, chuva de like aqui, chuva de like aqui prontinho, deixa o like, muito obrigado, Deus abençoe pessoal, antes da gente subir pra fazer uma atualização vamos fazer algumas coisinhas aqui já pra mudar o manejo dos filhotinhos de ganso africano e atualizar como eles estão, né? aqui tá, os nossos bonitinhos esse vlog aqui é uma continuação do vlog anterior, tá bom? pra quem assistiu o vlog anterior, viu que todos esses ovos aqui, os cinco na verdade esses dois gancinhos, aquele que tá nascendo os dois ovos, estavam na mesma condição esses dois aqui, bicou tranquilinho, aquele ali rompeu a bolsa, mas não bicou, foi preciso ajudar ele é especial, tá me deixando bastante preocupado, pessoal vamos acompanhar durante esse vlog aqui, se ele vai se recuperar e aqueles dois ovos ali, por enquanto, nem tinha bicado, nem nada aqueles ali, provavelmente, teve morte embrionária mas a esperança é a última a morrer, eu trouxe ele pra cá esses dois aqui, como já estão mais espertinhos não podemos deixar eles aqui, por quê? porque o substrato aqui é extremamente liso, vocês estão vendo? e se deixar eles aqui, corre sério risco da perninha deles ficar aberta então, o que eu fiz? eu liguei essa outra criadeira aqui da Shockmaster, olha só ela tem esse, essa redinha, no qual eles conseguem fixar melhor o pé então, ela já tá aqui, ó, esquentando, bonitinho e assim que ela estiver equalizada, vamos transferir esses dois pra cá que já dá a primeira alimentação pra eles também a princípio, eu ainda não estou preocupado com a alimentação porque, igual eu falei anteriormente, o vlog de agora é uma continuação do vlog de ontem então, eles ainda não completaram 24 horas sequer da eclosão do ovo agora, necessariamente, tá completando 12 horas e os gansinhos, as aves, no geral, nascem com uma reserva de comida então, por enquanto, até 24 horas é tranquilo vamos esperar equalizar a outra criadeira pra gente fazer a transferência enquanto isso, pessoal, vamos subir aqui pra gente dar uma atualizada porque, poxa, aqui no vlog faz tempo que eu não mostro pra vocês, né? vamos lá ver como que estão os ninhos se a sedosa do Japão tá choca se a nina continuou botando se a parecida tá tranquilinha no ninho enfim, tem muita coisa pra gente ver aqui olha o pavão voando lá atrás nem pra ele dá uma se exibida aqui pra nós, né? bom, se ele não se exibir, meu show valeu, não valeu? vai, pavãozão, vamos lá que eu não quero passar vergonha aqui, não, rapaz bom, pessoal vão ter que se contentar com o meu show porque ele não tá afim de se exibir, não olha só o caramelo, como tá bonito oxi, o caramelo não tá perdoando nem os patos vocês viram só, chegou todo fogoso não quer fazer glu-glu? essas peninhas aqui da cauda dele tá bem feio, olha só eita uma bicadinha de leves e aí, rapazinho muito fogoso ele, viu, pessoal? cadê o galo? o galo já deve estar dormindo vi que ele não veio aqui na minha perna olha só a dorangola ali, toda empuleirada já olha as duas pavôs aqui juntinhas hoje isso, fica aí, fica aí, galo fica aí de boa, tranquilo vamos dar uma olhada, pessoal, ó é a, a Nina tá no ninho é ela que tá botando mesmo eu acredito, vamos ver se ela tá falando choco deixa eu só dar uma olhadinha, pessoal será que ela vai chocar de novo? eita, Nina, chocadeira a seduzinha do Japão sumiu olha, ela não tá aqui será que ela tá atrás da Nina? deixa eu dar uma olhadinha ai, Nina deixa eu dar uma olhadinha rápida não deixa eu arrumar os ovinhos da Nina aqui pra ela pronto, ela tá bem molhada elas se embanham pra deixar a umidade equilibrada a seduzinha do Japão tá aqui de boa, pessoal ela tá aqui tranquilinha vamos olhar se os ovinhos tá tudo certinho tá bem choquinha olha, coisinha fofa aparecida também faz tempo que a gente não atualiza ela vamos olhar se tá tudo certo ó, ela continua com os três ovinhos aqui tá bom, desculpa vamos seguindo, pessoal pra gente ir fazendo o que tem que fazer hoje porque tem bastante coisa tchau, seu bravão olha os patinhos chocolate o tamanho que eles estão esse aqui é um dos machinhos ali é o outro machinho esse é o machão vamos ver se eles dão um pinote vamos só as roselas que gritam lá embaixo o Zemu não quer correr não pronto, lá em cima tudo certinho a Nina querendo ficar choca vamos observar se ela só vai botar se realmente ela vai chocar agora, pessoal tô passando aqui, atualizando dando uma olhadinha em tudo daqui a pouco eu mostro pra vocês vamos ali resolver o problema da nossa caixa d'água que deu uma envergada pro lado antes que a gente perde todas as nossas rolas nós temos aqui duas opções a primeira eu vou virar a câmera e explicar que vai ficar melhor primeiro passo vamos desligar aqui nossa bomba pronto ela continua caindo um pouquinho porque tem água no circuito mas pra gente arrumar isso daqui temos duas opções a primeira é diminuir um pouco esse cano aqui porque vocês estão vendo nessa altura desse cano é exatamente o ponto de equilíbrio pra água ficar do jeito que tá se diminuir um pouquinho aqui diminuir aqui também mas temos que tomar cuidado pra não diminuir muito a ponto de desequilibrar aquele lado ali e a outra opção é colocar um calço aqui talvez enfim, vamos fazer o seguinte vamos tirar esse aramezinho daqui tem um arame prendendo deixa eu tirar esse arame aí a partir desse momento se a gente descer esse cano aqui ela começa a esvaziar quer ver? vamos virando aqui quer ver? vai aumentar a vazão pessoal olha lá pronto aumentou a vazão ai meu Deus do céu vem toda a sujeira do fundo do decanter pronto assim não vem tanta sujeira aí depois a gente sobe ela e corta um pouquinho desse cano aqui aí vamos ver se vai resolver o problema e eu tento colocar um calço com ela cheia ali será que eu consigo? vamos ver o que que vai dar algo ali essa aqui bem bravão querendo arrancar o couro tem uma gança lá no mundo aqui tem nossa buffzinha muito provável que ela vai botar nesse vlog de hoje aquele ali é o ovo que deu prolapso depois ela se recuperou e agora estamos aí seguindo na observação com a nossa buff olha só eu achei um calço aqui pra gente colocar do lado de lá pra caixa d'água voltar ficar do jeito certo e com o tanto de água que tinha aqui pessoal na boa não deu certo não consegui eu baixei totalmente o cano agora como a vazão ficou um nível abaixo em relação ao nível da caixa d'água ela está esvaziando tudinho agora eu estou aqui observando pra ela não descer tudo senão a azola começa pro lago e o objetivo dessa manutenção é justamente não perder a azola então vamos ficar observando aqui e ver se a gente consegue equalizar lembra antes a água caia pra cá agora caiu pra lá eita que trem que não fica pronto agora vai ficar bom olha só pessoal a Ero está ali brincando na ponte só esperando vir verdinho de vez em quando querendo ou não sempre cair alguma coisa aí já pensou se a vazão fosse assim meu Deus do céu tem que ter uma bomba de 50 mil litros horas olha quem chegou agora também o Zeus bonitão eita eita oh coisa linda vocês viram isso pessoal que flagra faz tempo que ele não fazia esse cortejo olha só está bem baixinho está aqui no último gomo será que eu já consigo vamos esperar mais um pouquinho está vendo só pessoal como que fica em volta ela funciona como decantador separando toda a matéria sólida do líquido olha o Golias se preparando pra me dar uma bucada ali bom eu acredito que é o suficiente vamos levantar isso daqui agora e vamos lá o que não podia acontecer aconteceu no final das contas caiu um pouquinho de azola lá e agora ele fica ali filtrando comendo tudo bom mas sobrou bastante aqui vamos agora ver se vai dar certo essa madeirinha pessoal ó consegui coloquei o calço ali e de qualquer forma eu vou diminuir um pouquinho aqui está vendo estava vindo até aqui vamos tirar pelo menos uns 4 centímetros daqui olha só dá pra gente ter uma noção dali de dentro de acordo com esse nível aparentemente ficou bem niveladinho não ficou pessoal olha assim dá pra ver direito melhorou o que vocês acham enfim vamos montar e vamos testar falei que eu diminui 4 centímetros mas eu diminui bem menos talvez 1,5 porquê pessoal porque se eu diminuir muito eu vou comprometer todo o sistema de filtragem porque aí vai parar de cair água na caixa de lá enfim já montei tudo ali vamos ligar novamente nosso circuito aqui e vamos acompanhar pra ver se acertamos a mão prontinho pessoal lá embaixo está enchendo eu vim aqui agora pra gente fazer a transferência dos gancinhos e adivinha não consegui porquê porque a temperatura estava estabilizada não estava subindo aí eu falei uai o que está acontecendo eu descobri que eu deixei essa lâmpada muito tempo lá grudadinha e ficou parada desde a temporada passada e no final das contas ela oxidou no bocal e o bocal dali zoou se isso acontece e se achou cadeira tem garantia é só entrar em contato com a shockmaster enviar pra lá que eles se encarregam pela manutenção essa daqui talvez se eu conseguir entrar em contato com ele eu até consigo mas eu acho que é fácil estou aqui com a chave de fenda vamos ali cutucar e ver se a gente consegue fazer essa manutenção olha lá está vendo essa pontinha aqui oxidou com essa daqui no final das contas não está ligando essa daqui tem que ser de cerâmica porque isso daqui esquenta muito pessoal o que eu vou fazer eu vou tirar aquela de lá e colocar aqui e ali eu tenho uma de plástico eu vou colocar de plástico porque essa lâmpada aqui só fornece calor só luz ela não fornece calor então não precisa ser de cerâmica vamos ver se vai funcionar eu desenhar as contas não deu certo o esquema pessoal precisei vir aqui comprar outra cerâmica vocês estão vendo e agora vamos lá ver o que vai dar pronto pessoal olha aí já fixei não vou deixar não vou deixar essa lâmpada de cerâmica que tem a própria campanulazinha dela então vou deixar essa campanula mesmo olha como ela é por baixo deixa eu mostrar para vocês está vendo ela está esquentando não troquei lá de trás e agora enquanto ele esquenta aqui oh meu Deus do céu os bebezinhos dormindo deixa eu acender aqui só um pouquinho e vamos fazer uma ovoscopia naqueles ovos ali para a gente tentar ver se tem alguma coisa se mexendo daqui a pouco a gente já muda esses bebezinhos vamos para a casa nova vamos piu 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 olha 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 já está coçando oh coisinha fofa está vendo porque não pode deixar aqui não consegue fixar dá problema na perninha vamos ligar aqui o ovoscópio pronto pessoal vamos ver o primeiro aqui se tem alguma novidade olha só está vendo constatado realmente pessoal a esperança é a última a morrer mas não tem o que fazer olha só está vendo parece que foi constatado bem precoce ainda tem alguns veios aqui mas não não se mexe infelizmente vamos ver esse outro aqui a bolsa de ar o tamanho que está dessa daqui e também sem nenhuma novidade ai que peninha viu poxa vocês viram só pessoal realmente foi constatada a morte embrionária e a cargo de aprendizagem ainda mais agora que estou fazendo medicina veterinária e no primeiro semestre nós fizemos um trabalho voltado para a embriologia falamos bastante sobre os anexos embrionário eu quebrei o ovo aqui e estou olhando aqui os embriões infelizmente sem vida não vou mostrar aqui porque eu sei que tem uma galera aí do outro lado que é criança que assiste o vlog na hora do almoço então é uma cena que eu acho que não vale a pena nessa altura do campeonato mas a cargo de curiosidade pessoal deu para aprender bastante porque deu para ver o saco vitelinho deu para ver o vitelo enfim vale a pena estudar para você que vai fazer medicina biologia estuda aí sobre os anexos embrionário porque são eles que dão todo o suporte para o embrião para se desenvolver e virar esses lindos gansinhos aqui bom a temperatura ele está equalizando já já a gente vai fazer a mudança prontinho pessoal temperatura estabilizou não tem tecnologia térmica para vocês sentirem mas está bem quentinho aqui dentro por enquanto está em 32.9 vai subir um pouco mais ainda ali eu coloquei uma bacia de água para controlar a umidade e agora vamos mudar essas coisinhas fofas e vamos lá de mudança a primeira mudança da vida olha o tanto de pelujinhas que ele solta pessoal agora eles conseguem ter mais firmeza porque aqui eles tem essa telinha e eles conseguem se apoiar melhor com o risco da perninha abrir peguei um olha o outro já arrumando aqui as perninhas ei coisinha fofinha bora lá bora olha essa barbelinha gente não olha essa barbelinha olha essa barbelinha aqui olha que coisa linda vamos lá qual que foi o primeiro será hein pronto fica aí vocês dois bem juntinhos vamos apagar a luzinha pessoal que eu arrumei ó luzinha apagada agora eles vão dormir fechadinho bem fechadinho e esse daqui por enquanto vai continuar aqui os outros vão ficar mais espertinhos vai querer mexer nele olha só ele tá dormindo ei ei tá certinho vou deixar ele aqui quietinho vamos apagar a luzinha também e é isso pessoal todo mundo vai dormir a caixa d'água aparentemente ficou bem bacana eu não vou conseguir mostrar agora pra vocês porque tá de noite apesar que pra vocês vai passar ó como um passe de mágica viu só um passe de mágica olha quem tá totalmente fogoso ali pessoal vocês tão vendo só ele tá todo arqueado todo bonitão vamos passar aqui em frente o lago pra ver se ele vem enrabando a gente não eu querendo ou não ele me conhece mas quando passa tipo tio Delis uma pessoa estranha ele vem tem tudo vamos ver como que ficou aqui ó nosso filtro depois da manutenção olha aí pessoal aqui ó melhorou a vazão aqui agora caiu um pouco mais forte em relação ao que caía antes nós diminuímos um pouquinho eita vocês viram ali bateu a asa e aqui tá a outra parte olha só diminuímos um pouquinho agora ela parece que ainda tá um pouquinho pensa pra esse lado mas pelo menos não vai mais perder as asola olha ela se proliferando bastante olha aqui ó ela se filtrando tá vendo na raizinha massa demais algumas estão verdes outras estão vermelhas preciso colocar urgente o corta sol ó aqui tá de boa tá rotacionando a buffzinha eu olhei de longe ela tava comendo ó ela tá super tranquilinha tá lá no ninho provavelmente hoje ela bota o outro ovo ela já ninhando bastante mustangão eita eita quem é ali a era olha como a era tá fogosa pessoal e aqui é o o mustangão só de olho na gente agora vamos lá ver nossos gancinhos antes dar uma atualizadinha aqui ó na ó ó ó ó ó por que ele não veio pra cima de mim lindo demais né esses dois aqui ó ó ela andando de boa super tranquilo bom se passaram aproximadamente 48 horas desde o nascimento dos gancinhos então agora pessoal a reserva que eles tem de comida já era não tem precisamos entrar com uma alimentação vamos então entrar com a primeira alimentação e aí eita ó quem tá bravo aqui também só que ele pague o dedo eita ó o dia tá quase pegando bilu 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 e aí seu brabão ó ó ó dá um beijo aqui na gente dá isso aqui é bravo também viu pessoal nossa senhora deixa ele soltar as asas vocês vão ver só a feminha dele é bem tranquilinha bem de boa agora aqui ó tá ficando bonito tá vindo umas penas novas ele já tá até com um aspecto melhor né ela eu sou fã eu tô falando isso pra vocês há uns bom bom tempo vamos tirar essa madeirinha daqui pra gente poder passar por aqui cadê quem é que eu acabei de ver aqui ali pessoal tava no ninho então ó acabamos de ter certeza de que ela não vai ficar choca ainda nesse primeiro momento provavelmente ela vai fazer mais uma postura e aí nilinha vem cá ó mas já fez um piadinho de choco vocês escutaram piu piu nossa gente de verdade agora dá um friozinho na barriga principalmente em relação àquele gancinho que tava bem mais fraquinho digamos assim vamos ver como que ele tá ai ele saiu do ovo vem ver olha ele lá pessoal deixa eu ligar a luzinha aqui ó oi bom dia olha ele tá bem fraquinho ainda mas graças a Deus ó saiu observeu totalmente o saco vitelínico já deixou eu vou deixar ele aqui por enquanto separado dos outros porque os outros estão mais espertinhos quer ver ó vamos ligar aqui vamos dar uma olhadinha eita meu Deus do céu eita virou gente vira 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 ô judiação prontinho e você tá mais espertinho vamos colocar aqui a princípio ração inicial de pincinho mesmo quem tiver couve pessoal vale muito a pena colocar couve bem picadinho eu já ouvi dizer que se bater couve no liquidificador e misturar na água é muito bom também como eu não tenho couve aqui eita meu Deus do céu ele já tá começando a andar eu não vou conseguir por agora mas eu vou comprar e com certeza o verdinho pra eles não vai faltar vou deixar lá no fundo agora eles vão começar a explorar vou até deixar essa luzinha acesa pra eles conhecerem o mundo vamos ver se ele vai dar olha lá bicando olha lá bicando olha o barulhinho escuta aí eita que é filho de golias mesmo olha lá eita eita ei isso foi na maldade não sabe nem andar e já quer bicar meu Deus do céu como pode olha lá tá vendo as unhas grudam aqui e eles conseguem se apoiar mas ainda é bem novinho por isso que não tá conseguindo nenenzinho olha lá ele vai dar o troco agora nossa fala a verdade quanta coisa no vlog de hoje arrumamos o nosso filtro arrumamos a criadeira tivemos um mix de sentimento com o desenvolvimento dos gancinhos aqui e graças a nosso bom Deus pessoal eles chegaram pra trazer mais alegria na nossa criação a buff também tá 100% e é isso família todo dia é dia de aprender eu vou ficando por aqui mais uma vez muito obrigado por terem acompanhado deixa o like pra fortalecer um beijo um abraço bem apertado fiquem com o nosso bom Deus e ó até qualquer hora viu tchau 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 tchau